Música Membros da Comissão de Finanças se reuniram na manhã desta quarta-feira, dia 5 de julho, com o objetivo de discutir os projetos de lei encaminhados à comissão. Um dos projetos aprovados é de autoria do Tribunal de Justiça do Estado e foi relatado pelo deputado Fernando Creilin, do MDB, que trata do plano de carreira, cargos e vencimentos do pessoal dos servidores ocupantes do cargo de analista de sistemas do Poder Judiciário. A gratificação é destinada exclusivamente a estes servidores e busca manter a competitividade com o setor empresarial. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado Nilson Berlanda, do PL, que foi relatado pelo deputado Gessé Lopes, do PL. O projeto trata dos rotativos do sistema penal do Estado. A partir do projeto, as tarifas de água, esgoto e energia elétrica e quaisquer outras despesas relacionadas às atividades exercidas pelos permissionários ou sessionários dos espaços de trabalho situados em estabelecimentos penais serão custeadas pelo Estado e não por parceiros. O projeto segue a tramitação para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Hoje as penitenciárias não são educativas, não são para recuperar. Não são para recuperar socialmente os presérios, é só para detenção. Quando você bota uma empresa lá e dá oportunidade de emprego, de profissionalizar essas pessoas, você aí sim está dando uma oportunidade de ressocialização dessas pessoas. Então, o empresário, para colocar a sua empresa lá para fazer e criar essa oportunidade de trabalho, precisa ter incentivos para que ele possa continuar. Da forma como estava sendo proposto, com algumas alterações de cobranças, eles iam tirar o time de campo e quem perderia era a sociedade e o sistema, que ia perder as empresas lá fazendo esse investimento para que eles pudessem então fazer esse trabalho.